Tão me ouvindo? Quantos dedos tem aqui, senhor? Tem cinco, maluco. Tem cinco, senhor? Tem cinco, cara, na parada. Não, quantos dedos, não quantos caras? Dois, quatro dedos, dois de cada lado. E vai dar quanto? Quatro. Opa, maravilha. Pode deitar na maca ali. Ô, cara, obrigado. É cara de rato, seu amigo sumiu, hein? Meu brother? É. Então, senhor, pelo que eu verifiquei aqui, no caso, você acabou... Caiu numa altura muito grande, viu? Vou verificar se você acabou quebrando alguma coisa, senhor. Não, cara, que caiu o quê? Isso aí é sacanagem pra botar gesso, cara. Isso aí é sacanagem pra botar gesso, dois. Foi o que o senhor trouxe você aqui e falou. Você acabou de cair. Ô, doutor, só tem tu no trabalho? Então, eu não sei se lá no final tem alguém na enfermaria 3. Não, é triste esse negócio, né? Não, 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 fica tranquilo. Eu nem tô tão mal assim, eu só. É triste, né, velho? Rapaziada, não tá trabalhando aí. Então, é complicado. Galera, não quer trabalhar, cara? Tá só você, doido? Então, é que no caso tem muito atendimento, muito curioso. Ótimo. Entendi. Ó, você deu sorte, viu, senhor? Ih, cara, eu tô sentindo um buraco de bala aqui na escola. Ah, esse cara é o que tava no Mega Mall lá, velho. Ah, tá. Eita, senhor. Ai, o parceiro aí. Pelo que eu verifiquei aqui, você acabou só se ralando mesmo. Eu vou tá passando uma pomada aqui no seu ferimento. Ele gosta de carinho, doutor. Ele gosta de carinho. Caralho, o que aconteceu com o Paulinho? Eu tô sentindo um buraco aqui, cara. Então, foi subir o morro lá. Como assim, um buraco? Subi pra trocar ideia. Hã? Ótimo. Quando se sentir melhor, é só levantar e precisar no fundo. Ô, valeu, meu bem. Cara, olha o passado com o Paulinho. Valeu, seu bem. Vocês tão precisando de atendimento? Eu tô lembrando agora, gordinho, o que aconteceu, cara. Não, não. É só uma dedezinha no braço, depois eu pego do fomeu. Só foi um negocinho. Eu fui lá, eu fui lá negociar os caras, os caras mataram meu brother. O cara puxou a chave de fenda, ele tirou no pé dele. Daí ele caiu. Ah, ele deu no pé. Daí o psicopata maluco aí veio com o soco inglês pra cima de mim. Matou meu brother? Porra, o cara veio com o soco inglês pra cima de mim, porra. Mas ele tava confuso, cara. Calma, não pode atirar assim, meu brother. Eita, meu Deus do céu. Mas tá bem agora, né, Paulinho? Então, agora tá resolvido. Esse cara aqui é forgado, hein? Você tá querendo, hein, maluco? Você tá querendo, hein, maluco? Eu vou deitar aqui, tá? Você tá querendo, hein, dois? Eu tô com o maturão do joelho. Você tá muito forgado, me mexendo. Cara de rato, eu vou te matar, cara de rato. Eu tô avisando, hein? Vai pra lá, safado. Vai ameaçar eu na minha frente, não, rapaz. Vê a flanelinha do caralho. Vê a flanelinha. Eu prometi a mim mesmo que eu não ia arrumar confusão no hospital, mas você tá querendo. Eu deve venho aqui dentro do hospital. Passando o rádio, cara? Os dois lá da favela. Tá passando o rádio, safado. Vagabundo. Aí, seu desgraçado. 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 Otário. Que isso, cara? Que isso, cara? Você quer? Você quer? Você quer? Entra no carro. Vai, entra no carro, cagão. Feitão. Tá tudo bem? Eu vou te matar. Seus merdus. Seus merdus. Seus merdus. Aí, ó. Quer ajuda pra fugir, irmão? Peraí. Aí, cria. Qual foi, cria? Desgraçado. Qual mulher, cria? Você pegou errado, cê, idiota. Meu brother já foi lá. Não, é nosso dono, cara. Vambora, cara. Vambora, maluco. Que isso, cara? Que isso, cara? Vambora, maluco. Que isso, cara? Vambora, o cara queria me matar ali, cara. Aqueles caras do carro estão vindo atrás de ti? O cara quer me matar, cara. É, cara? Ah, não. O cara que se troveu no carro. Safado. Safado. Aí, eu batei o cara errado, é? Caralho, eu batei o cara errado. Então, volta lá, cara. Eu acho que eu batei o cara errado, cara. Ah, beleza, então. Daí eles estão vindo atrás de mim. Ai, peraí. Volta, maluco. Parou, meu irmão. Para que... Ai, cara. Claro, o que você fez? Vai, cara. O que você fez? Peraí, vai. Ai, cara. Vai, cara. Eu vou acabar com teu carro, cara. Não é meu não. Ah, tá tranquilo. Ai. Aí é bom. Aí é bom. Aí você me laçou, hein? Vai, 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 cara de rato. Desce dessa porra e sobe na porra do carro. Eu tô mijando. 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 Eu tô mijando de novo, velho. Puta que pariu. Vai, 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 cara de rato. Desci, desci, desci. Desce logo. Cara, eu não vou conseguir. Vai matar não, cara. Vai descer não? Cara, ferrou, cara. Acho que a gente vai ter que descer daqui. Eu mandado. Desce. Aí, vou, Lá. Agora você vai subir aqui de amarelo. Você vai subir, senão eu vou te matar. Desce o caralho. Senão eu vou te matar. Tadinho do cara. O cara se fudeu, velho. Peraí, Zói. Tô querendo me matar, Zói. Ah, meu Deus do céu Achei que os caras iam vir por outro caminho O que é isso? Vambora, cara Vambora, então Entra aí Entra aí, entra aí Vai, vai, vai Ele entrou no P1, mano Vizé o Paulinho pagando de louco, cara Que que é isso, cara Que não é aqui, cara Meu Deus O cara está me matando por quê, cara? Acho que é porque você saiu e batou o brother dele ali O cara está me provocando no hospital, ué É, mas isso é uma confusão com ele lá, né, parceiro Mas ele está me mexendo É, mas aí que você tem que falar para os caras que você é meio louco também, né Não, eu sou louco O cara está lá no hospital chamando de cara de rato toda hora Eu vou reventar ele mesmo, né, vai ter que reventar então Aí, ó Pior que eu matei o maluco errado ainda, cara Sério? Aham Ele me deu um papo lá com o taco Você tem briga com alguém ali da grota? Lá do cassino? Não, tem briga com ninguém não, cara Eu sou grota de todo mundo É que se eu estivesse, eu já ia lá arrumar uma briga Porque eu sequestraram uma vez Ah, é? O meu carro E eu tenho briga com ninguém Todo mundo me gosta Esses caras aí são os primeiros que estão me mexendo E você... E o que você vai fazer para deixar essa situação na apaziguada? Hã? O que você vai fazer para deixar essa situação na apaziguada? Eu não vou fazer nada Eu quero que esses caras se laçem E para onde você está me levando? Eu não sei Você acha que eu não sei que você é um deles? Tô não, pô Tô zoando Cheguei agora Faz três dias Pior que eu matei o brother ali, viu, cara Matei... Eu vi, eu vi O cara que me deu carona lá vai junto, viu Eu tava para te ajudar ali na situação, entendeu? Ah, entendi Eu sou a pessoa que ajuda geral aqui Dou carona Entendi O cara vai atrás da gente, cara Você tem que pintar esse carro aqui agora Não dá nada não, a gente resolve no papo Ah, olha os caras lá Que treta, velho Cara, aquela hora que você ligou eu tava sendo perseguido, meu Nossa, meu irmão Doideira, cara Cadê você? Eu tô aqui nos apartamentos, cara Tá roubando? Não, cara Vim pegar minha arma aqui Tá com quem? Eu tô fã nervoso, cara Tá com quem? Ah, o Vitinho tá aqui na frente com o ganho, mas eu tô sozinho agora Ô, irmão Me ajuda a empurrar o carro ali que eu não tô conseguindo sair, não Eu tô indo aí, vou pegar uma carona aqui Me ajuda a empurrar o carro ali Beleza, vou pegar meu porrete É, eu liguei na cara dele, velho, bugou Caralho, que eu tô conseguindo sair, não Empenou, empenou, empenou Vê se consegue aí, me ajudar Caralho, não dá não, mano Empenou, empenou, não empenou? Tá indo, aí Aí, aí, ó Já era Valeu, maluco Você vai precisar de ajuda aí? Vambora Vambora Deixa eu lá na frente do mapê lá Porque você roubou o carro ali, cara O cara não vãozinha Não conhece, se foda Você conhece ele? Eu não Que isso, cara Se eu conhecesse, perdia também Tá certo, tem que roubar mesmo Tem que roubar, pô, tá maluco Tem que roubar mesmo Cara, quando começa a mexer ali, cara Você já tem que roubar ele É isso mesmo, tá certo E aí, cara, você tem uma parada pra jogar no meu peito? Só leite Só leite Que isso, cara Vamos ali na lojinha de Eman Vamos lá Fazer o que ali, cara? Tá maluco, vamos lá Vou comprar um barato, cara Tá ligado, meu Deus Marca o balde? Um barato Aí, ó Aí, ó Que que é isso? Ah, pô Você tá parando na frente mesmo, caralho Tá maluco? Fala um concerto pra nós aí, porra Que isso, porra Ah, não Aí é chato, rapaz Olha o concerto pra mim aí, irmão Porra, eu? Eu vou pagar com o preço Você tá porradão, tá maluco? Retalece aí, porra Cara, te falar legal Eu tenho 2.800 de multa Alô Eu tenho 1.200 de multa Tá ouvindo aí? Tô Quem que tá na voz aí Do carro Do Golf É o que? Ei, né? A gente não pode Aí é foda, velho Forçando RP no máximo, hein? Puta que pariu Tem base, rapaziada Tem base Uma porra dessa Os caras não deixam jogar, velho Os caras tela na live Segue e atira Puta que pariu Aí é fogo Aí vamos trocar de cidade Aí vai ter que ir pra outra Dá não Música 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 Música